Salve galera do canal! Começando mais um vídeo, meu nome é Sérgio Surui, galera, nós viemos aqui, mais um passeio, mais um rolê aqui em Manaus, e chegamos aqui no Flutuante, vamos conhecer juntos com vocês, e vou estar gravando aqui para vocês o rolê, acho que vai chover, tem bastante gente aqui, tem um monte de carro estacionado aqui, então é isso aí galera, já se inscreve no canal, compartilha os vídeos, deixa muito like, bora bater 2 mil inscritos, vou estar gravando esse rolê todo aqui para vocês, para mostrar, para vocês estarem acompanhando também, então é isso aí galera, sem enrolação, bora para o vídeo! Chovendo agora, estamos partindo o Flutuante agora, vai chover agora, estamos aqui no meio da floresta, Estava esperando a gente chegar, Apaziada, o lugar aqui é bem aberto, Aqui está só areia, Mano, tem sol ali, está chovendo ao mesmo tempo, Tempo Taú, Mas olha aqui para os lugares, o Flutuante prendaшиеse para você, Rufes, Seteu aqui, E dali desde o Invergão, e se espera recordedar, é queفrocomando até o Invergão. Agora vamos entrando em um barco aqui Vamos entrar em um barco aqui Chegamos, chegamos! Chegamos, chegamos, chegamos! Não gosta de tomar banho não mano, o rio está bem sujo, o bar está bem fundo aqui também, está chovendo ainda, está lotado aqui, estou aqui com o Mano Jefferson, está tirando comigo. Eu queria dar um pulo, eu queria dar um pulo. Vai? Não, não. Não, não, não. Arrasado estamos aqui no meio do rio mano, no meio do rio como vocês podem ver, aqui é tipo, aqui só o rio em volta. que é praticamente só os barcos, o rio Meu corpo aches para ser satisfeita Minha dificuldade vem e vai Minha dificuldade vem e vai Estou chegando para o fácil alto Por favor, fortificação da minha força Minha dificuldade vem e vai Minha dificuldade vem e vai Bom galera, já estamos no dia seguinte do nosso passeio Galera, foi muito, muito massa ontem A gente saiu com nossas amigas A gente chegou muito tarde lá, no fruto E acabou que anoiteceu muito rápido E de dia, só gravei lá para vocês, foi muito massa Então esse foi o vídeo de hoje galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal Compartilhe os vídeos e bora bater 2 mil inscritos Tamo junto galera, até a próxima Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!